Eu brotei de uma linda rosa De uma linda flor De uma linda De uma linda Almerinda flor do cerrado Sob o véu Olhe os cor do céu Esplandece o amor E a esperança Cabelos soltos ao vento assoprar Pelos campos a cantarolar Vai molhendo flores Frutos e amores No chão de Goiás Almerinda De alma linda Almerinda flor do cerrado Almerinda De alma linda A mais bela flor Do meu coração Entre os sons Que se pode ouvir Na bela sinfonia Da natureza Sob a regência De uma criança Uma voz tão meiga Suave e massa Imortal Imortal Sempre há de ecoar Pelos tempos Sem jamais cessar Pois o teu criador Se agrada Com zelo e carinho Da flor Vai cuidar Almerinda Almerinda De alma linda Almerinda flor Do cerrado Almerinda Almerinda De alma linda Almerinda Azul linda flor O jardim de Deus A CIDADE NO BRASIL